Olá! O intervalo de terça maior possui quatro semitons ou dois tons inteiros de distância. Veja duas possíveis digitações no braço do contrabaixo para este intervalo partindo da nota dó. O intervalo de terça menor possui três semitons ou um tom e meio de distância. Veja duas possíveis digitações no braço do contrabaixo para este intervalo partindo da nota dó. O intervalo de terça é o que determina se um acorde é maior ou menor. Se o acorde é maior, sua terça será maior e se o acorde é menor, a terça será menor. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal!